Olha o Mercado Pago e euzinha aqui. Olha a fatura estourada! É mentira! A pior ideia é de date. Eu acho que não existe viagem sem perrengue. Quanto mais planejamento, menos perrengue. Agora vai do Mercado Pago. Sabia que além de ter meu próprio talk show, agora eu também tenho uma coluna no blog. Vai perder? Não vai perder, né? Clica aqui e vai lá. Te vejo no próximo episódio. Tchau!